No Giro Azul desta sexta-feira, brasileiro de 16 anos completa o Yamaha BR46 Master Camp, acelerando de Yamaha dois tempos nas curvas da Croácia, e começam os treinos da segunda etapa do Yamaha R3 Blue Crew América Latina, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os episódios do Giro Azul e o melhor do motociclismo esportivo estão na página da Yamaha Racing Brasil na internet. O mundo das competições se encontra nas curvas do Giro Azul. Imagina você ter 16 anos, fazer o que ama e conseguir uma semana no paraíso. Foi exatamente isso que aconteceu com o paulista de Carapicuíba, Eduardo Burr, que compete no campeonato europeu de R3. Ele foi selecionado, junto com cinco pilotos de outros países, para a 12ª edição do Yamaha BR46 Master Camp, em Tavulha, na Itália. As atividades começaram com uma alhação pesada no primeiro dia e aulas teóricas de flat track no famoso Motorhenge. O segundo dia teve um passeio matinal por Tavulha, quartel-general de Valentino Rossi, que serviu de aperitivo para uma tarde de treinos na pista de flat track. No dia seguinte, mais flat track, com as presenças ilustres dos campeões mundiais de velocidade, Manuel Gonzalez e Franco Morvidelli. O quarto dia foi marcado por exercícios de pilates e pegas em piso de asfalto com as Yamaha YZF R3 até o fim da tarde. No quinto dia, corridas virtuais com o tricampeão do mundo de MotoGP eSport, Florezo Daretti, também conhecido como Trasteveres 7-3, emendando em mais flat track, com instruções dos especialistas André Aminho e Marco Belli. O dia terminou com uma visita à sede da BR46 Viders Academy e uma palestra do diretor de competições da Yamaha, Lynn Jarvis, que disse aos jovens pilotos que a curiosidade é a chave do sucesso, porque conhecimento é poder. Nesta sexta, os pilotos receberam seus diplomas e voltaram aos seus países com excesso de bagagem e conhecimento e diversão. Parabéns, Eduardo Burr, parabéns a todos os alunos da BR46 Master Camp 2023. Falando em países, a gente segue para a bela Croácia, no sul da Europa, que recebeu mais uma competição do Campeonato de Motos Históricas IGFC Adria Race para motos fabricadas até 1993. Entre os competidores, o paulistano Roberto Bob Keller, que participou com a sua impecável Yamaha TZ350 Safra 1980. As provas foram disputadas na pista de Rijeka, que sediou o Mundial de Motovelocidade de 1978 a 1990. E o Bob nos enviou imagens preciosas da sua participação, vistas pela câmera de bordo. Aumenta o som e roda o VT. Amém. Aumenta o Sopil Ritugarites de 1970. Amém. Muito bom, né? No meio da ventania que durou todo o fim de semana e afetou bastante o comportamento das motos, que são muito leves, o Bob conseguiu uma heróica quinta colocação, fez top 5 lá em Rijeka e agora a próxima etapa vai ser em Assen, na Holanda, a Catedral da Velocidade, esperamos novas notícias e boas notícias do Roberto Bob Keller. E aqui no Brasil, o grande evento do fim de semana é a segunda etapa da Yamaha R3 Blue Crew América Latina, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no circuito Orlando Moura, que vai receber 50 pilotos de 10 países diferentes. Na classe Talent, para pilotos de até 22 anos, o líder é Gustavo Manso, de... de onde é o Gustavo Manso? Deixa eu olhar aqui... de Barueri, São Paulo, bicampeão brasileiro. Na classe Cup, para pilotos acima de 22 anos, o líder é Williams Peewee, de Votorantim, São Paulo, vice-campeão do ano passado. As corridas começam às 4h20 da tarde deste sábado e às 10h da manhã deste domingo, com transmissão ao vivo pelos canais da Yamaha Racing Brasil no YouTube e Facebook, e também pelo canal a cabo Band Esportes, com notícias nas redes sociais da Yamaha Racing Brasil. Portanto, boa sorte para quem vai competir e para todos nós que vamos aproveitar o fim de semana para fazer o que mais gostamos, andar de moto, muita sabedoria. Bom fim de semana para todos, aquele abraço no estilo do estilo azul.